Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro O primeiro link que estará na descrição será referente ao meu canal de live streaming de games Eu tô ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h Então que horas são? Que horas são? Ó, posso estar ao vivo aí Então pessoal, vamos lá Hoje vamos falar a respeito do New York Digital Investment Group Enfim, eles apresentaram papéis para a Comissão de Valores Mobiliários Americana, a SEC Para lançar aí um novo fundo negociado em corretoras E é mais um fundo com exposição em Bitcoin e criptomoedas E o custodiante é o banco Morgan Stanley Então a gente vê simplesmente os bancos pulando de cabeça no universo das criptomoedas Provavelmente já tá aí cada um lançando a sua, pelo menos preparando o lançamento da sua própria cripto e produtos relacionados a criptomoedas Bom, então embora necessariamente quem vai vender esse fundo sejam corretoras E preste atenção que eu não estou falando de corretoras de criptomoedas Estou falando de corretoras do mercado tradicional Então embora quem vai vender não seja o próprio banco Ainda assim ele vai ser o custodiante da parada, meus amigos O objetivo de investimento do Trust é refletir o desempenho do preço do Bitcoin menos as despesas das operações do Trust O Trust não buscará refletir o desempenho de qualquer referência ao índice Ao buscar atingir seu objetivo de investimento, o Trust manterá o Bitcoin Então assim, digamos que, eu já até falei isso em outro vídeo Eu penso que é positivo sim, esses fundos com exposição parcial ou total em criptomoedas Porque isso vai ajudar a divulgar esse universo descentralizado Que aparentemente é muito melhor do que o sistema atual que temos hoje Mas ainda assim você trabalhar com um fundo desse tem suas desvantagens Como por exemplo, eles deixam públicas normalmente as moedas que eles estão trabalhando Então você pode simplesmente chegar lá, comprar aquela criptomoeda de qualquer corretora Ou de algum vendedor P2P e já era, está tudo certo Você não precisa ficar pagando taxa para os caras Taxa de depósito, taxa de saque, taxa de gestão e taxa de não sei o que Então assim, para que você precisa dos caras? Não tem um motivo tão relevante assim que faça você entrar Você que sabe o básico do básico, de como comprar Bitcoin Então não faz sentido você investir com os caras Mas ainda assim, isso vai servir muito bem para o cara que ele nunca trabalhou com Bitcoin Ele nunca trabalhou com criptomoedas Ele vai ver aquelas pirâmides financeiras loucas Aquele monte de gente querendo roubar o dinheiro E assim, não que o banco não esteja de certo modo roubando Ele rouba, só que a maneira com a qual ele rouba o dinheiro das pessoas É baseado na lei Tanto é que hoje o banco pode emprestar mais dinheiro do que ele tem Isso faz algum sentido? Não faz o menor sentido Só que como o banco manda no Estado E o Estado manda nas pessoas Então, simplesmente a maior parte das pessoas abaixa a cabeça e fica quieto Não fala sobre o assunto, não... e aceita, né? Então, assim, a lógica é muito estranha Tem suas exceções nos bancos digitais que você não paga a taxa Tem as exceções do fato de você chegar lá no banco, bater o pé e falar assim Ah, eu quero minha conta sem taxa nenhuma e tudo Se não, eu vou lá no Banco Central, vou denunciar vocês no Bacen e tal Mas fora isso, o padrão é o seguinte Você deixa o dinheiro na mão do banco e você ainda paga a taxa Para o banco ficar com o seu dinheiro e fazer mais dinheiro ainda Para vocês terem ideia Quando eu fui comprar o meu Celtinha lá em 2000 e... 2018, eu acho Enfim, eu cheguei lá na loja para comprar o Celtinha Fui fazer a transferência Não consegui Ué, por que não está dando a transferência aqui, né? Erro, número, babá, babá, babá Beleza Daí eu fui no caixa... Daí eu solicitei a transferência de novo Daí vá até o caixa eletrônico para confirmar a transferência Eu fui lá no caixa eletrônico Coloquei em transferências Não tinha nenhuma opção lá para eu fazer a transferência Do meu dinheiro O dinheiro é meu O dinheiro é meu Cara, eu não estou pegando dinheiro de outra pessoa Eu não estou roubando, não estou fazendo nada disso O dinheiro é meu, cara Daí não deu certo Então eu falei, já estou aqui no caixa Eu vou fazer a transferência aqui no caixa mesmo E daí, por favor, entre em contato com o seu gerente E nem era um valor alto assim, cara Era o Celtinha 2007, né? Assim Cara, beleza Eu esperei outro dia Fui lá, entrei no banco e tudo Aí que eu consegui pegar dentro do caixa E fazer a transferência Só que assim, cara Por que que eu tenho que esperar o banco abrir Para pôr a mão no meu dinheiro Se vocês têm aplicativo Tem negócio para facilitar e tudo Ah, é porque são valores um pouco mais altos E o seu pacote é tal e tal e tal Você é um cliente que não move Então assim O banco é uma instituição que não faz o menor sentido Mas ainda assim Ele tem um papel no meio disso tudo Eu gostaria simplesmente de falar assim Ah, a solução para isso É você Não ter estado Você não usar banco E não sei o que Mas assim Infelizmente eu não Eu não acredito em utopias Né? Eu penso que A gente tem que olhar para o cenário Que está agora Na nossa frente E a partir daí Desenvolver soluções E não ficar idealizando Um mundo perfeito De como as coisas Poderiam ser Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais Obrigado por ter assistido